Como é e todas as dicas pra você passar tranquilamente pela imigração da França. Se você ainda não conhece, é muito prazer. Eu sou a Mariana do arroba Sonho em Autoviagens lá no Instagram, onde eu falo tudo e mais um pouco sobre viagem e intercâmbio. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre a super temida, aquele tema que a gente só de pensar já arrepia todo, já dá aquela ansiedade que é imigração. Eu confesso que eu não sei muito de onde que vem esse medo tão grande quando a gente fala de imigração, né, de viagens. Pode ter sido por histórias que a gente escuta por aí de pessoas que falam como que é a imigração, que falam que é super difícil, que se você não passar você tem que voltar pro Brasil, que você não pode visitar o país e tal. Mas, sinceramente, eu nunca tive problemas com imigração em nenhum lugar do mundo. E olha que eu já passei por muitas imigrações, porque eu já conheço 40 países e já passei na imigração de vários. E, assim, claro que sempre tem imigrações que elas são mais difíceis, mais exigentes que outras, mas vai muito também do fato de sorte e de você saber o que tá te esperando. Então, nesse vídeo aqui, eu resolvi especificar pra imigração de Paris, mas essas dicas você pode usar na imigração de qualquer lugar do mundo. Eu vou, inclusive, falar um pouco das imigrações que eu achei mais tensas, assim, que eu já passei no final desse vídeo. Mas, ao longo desse vídeo, eu vou te falar, então, o que é a imigração, como que ela acontece em Paris, as minhas experiências, já tendo passado por mais de 10 vezes na imigração de Paris, e tudo que você precisa saber pra você se tranquilizar e passar na sua imigração da forma mais tranquila possível. Então, já deixa o seu like nesse vídeo, porque vai ter muito conteúdo pra sua viagem. Primeiro, contextualizando, assim, pra você cair os paraquedas que nunca fez uma viagem internacional, o que que, de fato, é a imigração? A imigração é o primeiro contato que você vai ter com o seu país de destino fora do Brasil. Ele é o controle da entrada e saída de pessoas de qualquer país. A imigração acontece, então, logo que você sai do avião, que você desembarca no seu país de destino, você vai ali andar pelo aeroporto, até a parte pra você retirar a sua bagagem, mas, antes disso, você vai passar pela parte da imigração. E aí, geralmente, é um processo que tem fila, porque todo mundo que tá no voo precisa passar pela imigração, então, dependendo do número de voos que estão chegando naquele momento, tal, se é o período mais movimentado ou não, você vai perder ali um tempinho na sua imigração, que varia bastante. E aí, você vai entrar na fila, que vai te levar até um guichê. Nesse guichê, vai ter um oficial ali do país que você tá visitando, no caso da França, um oficial francês, que vai ali receber o seu passaporte e outros documentos que podem ser pedidos, eu vou especificar tudo aqui nesse vídeo. E aí, ele pode ou não te fazer algumas perguntas, pra perguntar por que você tá ali naquele país. A imigração, ela serve pra, de fato, controlar as pessoas que entram e saem, mas não é pra, assim, ser uma coisa temida, de não vai dar certo e tal, porque o que eles querem, de fato, saber é que você tá fazendo tudo na maneira correta, que você tá indo pro país, que você tá indo visitar, que você vai voltar pro Brasil depois, que você não vai ficar lá ilegalmente, né, que você não vai ser um refugiado naquele país, fugir pra aquele país, o que quer que seja. Então, de fato, a imigração, ela serve pra isso. Então, se você estiver fazendo tudo certo, não tem porquê você ter medo da imigração. E aí, ao fim dessa entrevista ali, que ele pega o seu passaporte, ele vai carimbar ali o seu passaporte com a data que você tá chegando naquele país, a data de entrada, vai te devolver, e é bienvenue en France, que é seja bem-vinda à França. O medo da imigração pode ser também por conta dessas perguntas que podem acontecer. Então, poxa, o que ele vai me perguntar, não sei muito bem o idioma, como é que isso funciona. Então, aqui eu vou te passar agora quais são os documentos obrigatórios que você tem que ter na imigração, e também quais são as perguntas mais comuns, e eu vou finalizar falando das minhas experiências pessoais passando pela imigração da França. Vamos começar falando da documentação? O primeiro documento obrigatório, claro, é o seu passaporte, e ele precisa ser um passaporte válido, com mais de seis meses ali de folga, na data que ele vai se expirar. No caso da França, se você estiver indo a turismo por até 90 dias, você não precisa de visto, então você não precisa de visto pra poder passar nessa imigração, mas caso você esteja fazendo uma viagem superior a 90 dias, ou se você estiver indo fazer intercâmbio, se você estiver indo com outro objetivo, que você vai passar desses 90 dias, você vai precisar também apresentar um visto válido. Inclusive eu já tenho, tá, o tutorial de como tirar o visto do estudante, contando a minha experiência, tudo direitinho aqui, vou deixar pra você assistir depois desse vídeo. Você precisa da sua passagem de volta, lembra que eu te falei que eles querem saber que você vai voltar pro Brasil e não vai ficar lá ilegalmente? Você precisa também ter uma passagem de volta pro Brasil, não precisa ser exatamente da França, por exemplo, se você estiver fazendo uma viagem ali, que você vai passar pela França, pela Itália, por outros países, você pode ter a passagem de volta de algum desses outros países da Europa, lembrando que ela não pode ultrapassar ali os 90 dias permitidos, senão você precisa do visto. Um seguro saúde, isso é uma exigência ali europeia, dos países que fazem parte ali do acordo do espaço Schengen, você precisa obrigatoriamente de um seguro saúde pra viajar pra Europa com uma cobertura mínima de 30 mil euros. E sempre que eu não falo isso, dessa cobertura, as pessoas já acham que o seguro vai ser uma coisa, tipo, super cara, porque, né, cobertura de 30 mil euros, nosso seguro vai ser 5 mil reais. E não, gente, seguro viagem, seguro saúde, é uma das coisas mais baratas de qualquer viagem. Então não se preocupa, os seguros mais baratos de todos já tem, muitas vezes, essa cobertura de 30 mil euros ali. Então não precisa se preocupar que seguro não é uma coisa cara e é obrigatória. Eu vou deixar aqui na legenda uma recomendação de seguro que eu uso. Você precisa também do comprovante de hospedagem, então seja que se você for ficar no hotel, na casa de alguém, se você for ficar na casa de família, enfim, onde você quer que você for ficar, você precisa ter também essa comprovação da hospedagem. E se for ficar na casa de alguém, precisa de uma carta convite, uma coisa mais complexa, então recomendo que você olhe ali no site oficial da imigração francesa. Comprovante de meios financeiros, então na França, especificamente, você precisa dessa quantia aqui comprovada para você poder viajar para a França. Então você precisa da sua comprovação financeira. E assim, na prática, não é que assim, você tem que ter esse dinheiro todo espécie, mas assim, ó, tem o dinheiro aqui para ficar. Não é isso. Na prática, ele vai te perguntar, olha, quanto dinheiro você está trazendo? Quanto que você tem espécie, quanto que você tem aqui para gastar? Então é muito oral, sabe? Eu nunca vi caso de você precisar apresentar um contra-cheque de banco, de cartão, de alguma coisa, para poder comprovar a sua renda. Mas você tem que sim saber qual que é o mínimo que você precisa para ser comprovado, para na hora de você responder, você falar a quantia certa. Mas vamos aprofundar mais nisso na hora das perguntas. E também comprovante de vacinação. Esse tópico, ele é 100% variado. Então eu não sei quando que você está assistindo esse vídeo, mas essas regras, elas mudam muito. O que eu recomendo sempre, gente. Quando vocês vão ver qualquer coisa relacionada a passaporte, a visto, a imigração, a coisas muito importantes, não acredite em tudo que as pessoas falam, sabe? Você não sabe de onde as pessoas estão tirando aquelas informações, você não sabe quanto aquelas pessoas realmente sabem daquele assunto. Então, até as coisas que eu falo, sempre nessas coisas oficiais, vocês têm que checar nos sites de governo, sites de confiança. Porque tudo pode mudar. Eu estou te falando aqui hoje que você não precisa de comprovante de vacinação para entrar na FANSA. Pode ser que na semana que vem você já precise. Então, sempre cheque mais uma vez essas informações, sabe? Aqui eu estou te dando um panorama geral, mas é sempre bom você checar antes da sua viagem para ver se alguma dessas regras não mudou. Afinal, eu estou presa aqui em 2023, no tempo e espaço desse vídeo, mas pode ser que a situação tenha mudado aí para frente. Pronto, você já sabe agora os documentos que você precisa. E aí você pode estar se perguntando, mas eu preciso então apresentar todos esses documentos ali no guichê quando eu chegar? E a resposta é não. Você só entrega no guichê o que te for solicitado. Se não te pedir o comprovante de hospedagem, se não te pedir o comprovante de saúde, não entrega. Não entrega nada que não o futebol é pedido. A única coisa que você obrigatoriamente vai ter que entregar é o seu passaporte e a sua passagem. Tirando isso, todas essas outras coisas que eu te falei aqui, você precisa sim ter elas em mãos, mas se o oficial não te pedir, você não precisa entregar, não deve entregar. Uma coisa que também gera muita dúvida nessa parte de documentação é entender o que é o espaço Schengen. Às vezes a gente ouve essa palavra, sabe que tem a ver com essa questão da permanência na Europa, mas não sabe muito bem o que significa. Resumidamente, o espaço Schengen é uma área de livre circulação de pessoas que engloba alguns países da Europa. Isso quer dizer que se você chegar para algum desses países que faz parte dessa área e viajar para outro país que também faz parte dessa área, não vai ter nenhum tipo de migração nesse país que você chegar, apenas no primeiro país que você entrar. Por exemplo, se você for viajar para Paris, que fica na França, que faz parte do espaço Schengen, e aí você for viajar para a Bélgica, por exemplo, que também faz parte do espaço Schengen, você não vai ter nenhum tipo de migração. Agora, se você for de Paris para Londres, que pertence à Inglaterra, que não faz parte do espaço Schengen, você vai ter sim uma imigração. E agora, mas Mari, que perguntas são essas que eles fazem na imigração? E aqui vale um parêntese que eu acho que já vai te tranquilizar muito. Das mais de dez vezes que eu passar na imigração da França, que os meus pais já passaram, que conhecidos meus já passaram, que seguidores meus já passaram, que todo mundo que eu conheço passou. Ninguém nunca foi perguntado sobre absolutamente nada na imigração específica de Paris. E isso é uma coisa que diferencia a imigração de Paris de todas as outras que eu já passei, porque todas as outras, pelo menos uma perguntinha me fizeram. Na de Paris, eu nem sei te falar como que eu respondi as minhas perguntas, porque nunca me perguntaram nada. E isso, em todas as situações, tá? Quando eu fui com os meus pais pela primeira vez e nunca tinha viajado pra fora, quando a gente já tinha feito algumas viagens, quando eu entrei mais de uma vez na França no mesmo ano, quando eu fui sozinha pra estudar, quando eu fui sozinha pra viajar, enfim, nenhuma dessas variáveis fez com que ninguém me perguntasse nada na imigração. Nem pros meus pais, nem pros meus conhecidos, nem pra ninguém. Isso quer dizer que você tem que ficar 100% tranquilo que nunca vão te perguntar nada? Não. Afinal, isso não é a ciência exata. Pode ser que pra você, você tenha a sorte ou o azar de ter algumas perguntas. Pronto, você já sabe agora os documentos que você precisa. E aí você pode estar se perguntando, mas eu preciso então apresentar todos esses documentos ali no guichê quando eu chegar? E a resposta é não. Você só entrega no guichê o que te for solicitado. Se não te pediu pro comprovante de hospedagem, se não te pediu pro comprovante de saúde, não entrega. Não entrega nada que não foi pedido. Então por isso que eu acho que nunca é demais se preparar. Já separei aqui as perguntas mais comuns das imigrações pelo mundo pra você se preparar porque se caso você tiver, fizer alguma dessas perguntas, pelo menos você já vai saber ali o que responder. A primeira pergunta e a mais comum de todas é qual o motivo da sua viagem. Se você tá indo a lazer, se você tá indo pra um congresso, a trabalho, pra visitar alguma pessoa, enfim, o motivo da sua viagem. Quanto tempo você vai ficar e aí se você for ficar só em Paris, você fala, ó, vou ficar sete dias em Paris, sete dias em Londres, sete dias, sabe, você tem que falar de todos os lugares que você vai fazer nessa mesma viagem. Onde você vai ficar? Então se você vai ficar no hotel, qual o nome do hotel, eles podem perguntar onde é que ele fica, tudo isso. Qual o seu destino final? Isso porque, como eu falei pra vocês, como a imigração ela acontece apenas no primeiro país que você entrar na Europa, né, que faz parte ali do Espaço Schengen, vou deixar aqui, inclusive, o nome dos países que fazem parte do Espaço Schengen pra vocês se localizarem melhor. Então todos esses países aqui, se você entrar por um deles e viajar por todos os outros, você não vai passar por nenhuma imigração mais. Já esses aqui, eles não fazem parte do Espaço Schengen. Então se você entrar por algum deles e for por algum desses aqui, você vai precisar fazer imigração. Então pode ser que você esteja entrando ali por Paris, mas o seu destino final é Lisboa, por exemplo. Então ele pode te perguntar qual o seu destino final, qual a sua profissão, com o que você trabalha, quanto que você trouxe de dinheiro, e é aí que eu te falei que ele vai te perguntar a sua quantia e você tem que falar ali a quantia que você está levando. Então você pode falar, por exemplo, olha, eu estou trazendo mil euros em espécie e mais o meu cartão de crédito e mais o limite do meu cartão. Pode te perguntar se você conhece alguém naquele destino, né, ou naquela cidade. Se você está viajando sozinho ou sozinha, ele pode pedir pra ver ali as suas reservas da viagem, então o seguro, da hospedagem, algumas outras reservas. Pode te perguntar se é a primeira vez naquele país, se é a primeira vez na Europa. E uma menos comum, mas que em algumas imigrações por aí já me perguntaram, é o que você vai fazer na cidade? Se você responde que é turismo, o que você vai fazer? O que você vai visitar? Quais atrações? Quais cidades outras você vai visitar? Pode ser bem específico assim também. E aí as perguntas, elas podem ser feitas tanto em inglês quanto em francês, no caso de Paris. Se você não souber falar nem inglês, nem francês, eles são obrigados a trazer um intérprete pra você, pra, né, traduzir ali as perguntas pra você. Mas como eu falei, eu não tenho como te comprovar isso na prática porque ninguém nunca me fez nenhuma pergunta, então nem deu tempo pra pedir um intérprete pra nada pra fazer essas perguntas até quando não falava francês. Agora eu só parei com algumas dicas que podem te ajudar a passar com mais tranquilidade nessa imigração. Mas a maior dica que eu tenho pra te dar é que realmente pra você se tranquilizar porque a imigração de Paris, especificamente, é muito tranquila. Primeira dica, você imprime tudo. Todos esses comprovantes, todos esses documentos que eu te falei, imprime tudo. não deixa nada no celular porque a área ali que você vai passar pela imigração, você nem pode usar o celular. Eu vejo algumas pessoas usando, eu vejo algumas pessoas levando o celular e mostrando os comprovantes no celular, mas, sinceramente, é proibido. Então, assim, não sei como essas pessoas se sentem bem fazendo isso, se sentem tranquilas fazendo isso, porque realmente não pode. Então, tudo isso que eu te falei de documento, você imprime, você vai colocar numa pastinha, organiza essa pastinha pra você saber, ó, primeiro aqui tem a reserva do hotel, depois tem o ciclo de viagem, pra você também, na hora, ali se ele te pedir alguma coisa, você não ficar, tipo, desesperado, porque você não sabe onde é que tá, sabe? Então, imprime tudo, organiza tudo, saiba onde é que tá tudo. Não use o celular, não use o celular na fila, na guichê, em lugar nenhum. Não use o celular nessa área. Se você estiver em família, veja a possibilidade de você passar na imigração em família, muitas vezes eles deixam, você não precisa passar sozinho, mas se precisar passar sozinho, você também tem que passar sozinho, não tem jeito. Eu já tinha falado antes, não entregue e não responda nada que não te foi pedido e que não te foi perguntado. Por exemplo, o oficial pergunta, ah, e onde é que você vai ficar? Aí você fala, vou ficar no hotel X. Se ele não pedir a comprovação do hotel X, não precisa entregar pra ele. Só se ele perguntar, ah, posso ver a comprovação? Aí tu mostra. Se ele não perguntar, se ele não pedir, não entrega. Ou então, se ele perguntar, ah, quantos dias você vai ficar? E aí você fala, ah, eu vou ficar sete dias, porque eu conheço minha tia, que mora não sei aonde, que vai me levar pra não sei pra onde e que eu vou visitar não sei o que, Ana? Só responde estritamente o que te foi perguntado. Claro, não minta, né? Esse é o momento que você não pode mentir por absolutamente nada. Claro que às vezes você pode sim se dar uma enrolada ali no idioma. Eu nunca me esqueço uma vez que a gente tava indo pra Las Vegas e aí o mocinho perguntou quanto dinheiro que a gente tava trazendo e eu falei que a gente tava trazendo um milhão de dólares porque eu confundi, né, mil com thousand e mil com um milhão enfim, eu confundi mas eu já me corrigi e falei, não, não, é um milhão não. Então, pode ter essas confusões mas dá pra notar assim não tenta ser engraçadinho não tenta puxar assunto com a pessoa não tenta nada. Mais neutro possível não tenta transparecer que você tá nervoso que você tá muito animado ou que você tá bravo enfim. E uma coisa que não tem como se controlar infelizmente é o fator sorte. Assim, pode ser que você caia numa imigração com uma pessoa que tá super de bem com a vida que vai te atender ali com um sorriso no rosto que vai fazer brincadeira com você tudo isso pode ser que você pegue a pessoa que tá no pior dia dela com muito mau humor que nem vai te olhar direito então você pode cair com qualquer pessoa porque no final das contas a imigração ela é feita por pessoas não é feita por uma máquina que vai olhar seus dados e vai puramente aceitar ou não é feito por pessoas então pessoas são tem inúmeras variáveis ali que podem rodear a sua passagem pela imigração então é sorte de você cair com a pessoa boa melhor enfim mas se você estiver com tudo certinho tudo impresso não estiver fazendo nada legal não tem porque você ter medo da imigração não é um beijo de sete cabeças como as pessoas costumam falar ou então sensacionalizar sabe? A maior dica é tentar manter a tranquilidade saber que você tá fazendo tudo certo não mentir e é isso agora eu falei pra vocês que eu ia falar das mais difíceis que eu já passei a França é sem dúvidas a mais fácil não é uma das mais fáceis é a mais fácil a mais tranquila de todas e também é a que eu tenho mais conhecimento porque eu passei nela já há mais de dez meses então eu posso afirmar com muita tranquilidade que é a mais tranquila que eu já passei na vida em compensação as mais difíceis claro Estados Unidos Estados Unidos é muito chato em termos de perguntas porque sempre fazem muita pergunta e da última vez que eu fui em Nova Iorque inclusive eu achei que eles estavam até me testando porque eles fizeram tanta pergunta que não tinha nada a ver sabe começou a falar de francês e porque eu estudava francês e de Paris sabe sendo que eu estava indo pra Nova Iorque enfim então a dos Estados Unidos é sempre muito chata a do Reino Unido da Inglaterra também é uma das mais chatas que eu já passei as pessoas costumam ser mais gentis mas em termos de perguntas sempre perguntam muita coisa e já me perguntaram coisa pra ver se eu caí na pegadinha sabe acho que três vezes que eu fui pra Londres as três vezes me fizeram as perguntas meio capiciosas assim pra ver se eu caía na pegadinha então pode ter esse lado também e na Rússia que assim eu não entendi eu acho que eles nem eram tão preparados assim pra migração porque eles ficaram pedindo vista sendo que o brasileiro não precisa de vista pra ir pra Rússia então acho que até despreparados estavam e eles olhavam olhavam meus carimbos mais de mil vezes e não deixavam passar e eu falei gente o que é isso e Israel a Israel é tensa não só na entrada na saída também e eles fazem as perguntas assim tipo eu nem posso falar nesse vídeo as perguntas que eles fazem porque senão o vídeo é censurado mas eu falei amigo você acha que se eu fizesse isso eu ia falar pra tu aqui na enfim mas essas são as mais complicadas mas de novo nada que eu não tivesse ali fazendo todas as coisas certas não mentir então deu certo todas as vezes eu nunca condicionada do ter que voltar pro Brasil por conta de imigração bom espero que esse vídeo tenha te ajudado nessa jornada da imigração que tenha conseguido te tranquilizar então se você sentir que esse vídeo te ajudou de alguma forma que você descobriu de repente alguma coisa que você ainda não sabia deixa o seu curtir aqui deixa o seu like que me ajuda bastante e o YouTube vai continuar te recomendando vídeos dessa mesma temática e se você quiser continuar nessa temática de intercâmbio de viagem de Paris principalmente não deixa de se inscrever no meu canal que tem vídeo novo toda semana de todas essas temáticas de viagem que a gente ama então muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima e até a próxima